Governo aprova o decreto-lei cria-subsídio-operação Bapeneteli no FFDTL para visita para Francisco e Timor-Leste. Lheu-se reunião do Conselho-Ministro e a quarta-nei. Governo aprova o decreto-lei cria-subsídio-operação Bapeneteli no FFDTL. Nebe apresenta-se o ministro interior, Francisco da Costa Guterres, no ministro de Defesa, Donaciano do Rosário Gomes. O decreto-lei cria-subsídio-operação específico da Cria-Subsídio-operação Bapeneteli no FFDTL na condição de serviço Cira-NB especial durante a visita à sua santidade a Papa Francisco e Timor-Leste. Nenhum vice-ministro do assunto parlamentar explica o subsídio-refere dolar americano Sanuluka Dalloron para pessoal Rihonhat, UCPTL no FFDTL. A celebração, no 30 de agosto, a visita ao Santo Padre Nenhum, a força de defesa, a força de segurança, a PNTL, a força de estabelecer a tarefa para o serviço intensivo para garantir a segurança e a visita ao Santo Padre Nenhum, a uma celebração e a pacote de celebração de Timor-Nenhum. A força de tarefa entre Rihonhat e a deliberação do Conselho-Ministro para o ensag o custo, a força de tarefa é especial para garantir a segurança. A força de defesa, a força de defesa, a PNTL, com posição duro do Nenhum, e oinhalo discurso muito, o que é o processo de promulgação. O que é o dia? O dia? O dia é o dia efetivo cinco dias. Ele é o dia para o Padre Nenê visitar.